Olá, estamos aqui na Live Contagia, vamos entrando? Vou cantar. Meu amor, eu nunca vou conseguir explicar o que eu sinto por você, o que eu sinto ao te ver. Eu canto isso pra Jesus, mas eu vou tentar, eu vou continuar tentando, eu vou tentar. Porque em palavras traduzir meu coração, mas é clichê dizer que você é especial pra mim é só clichê. Dizer que eu não vivo sem você, você merece mais, muito mais. Você merece poesia mais bonita, merece o melhor dos meus dias. Você merece mais que meia dúzia de palavras que todo mundo diz. Você merece que eu viva pra fazer você feliz. Que música linda, gente! A gente deveria cantar essa música todo dia pra Jesus. Ele é lindo, maravilhoso. Vão entrando, pessoal. Live Contagia começou. E daqui a pouco vamos chamar o nosso convidado. Muito, muito especial. Ele é muito, muito especial. Apesar de nós termos aqui sempre convidados especiais. E o Linco é alguém que eu conheço só pelas redes sociais. Mas é um pastor, um produtor. Produziu já muitos eventos internacionais no Brasil. Eventos evangélicos. Produziu CDs, discos na época. Produziu várias bandas também no Brasil. Ele também é músico. Ele toca também. Enfim, ele é multitalento. Deus deu, assim, muitos dons. E nós vamos chamar ele aqui e aguardar um pouco o pessoal. Enquanto o pessoal está entrando, enquanto o pessoal está entrando, nós vamos chamar o nosso querido Linco, Linco. Para ele, está onde que vem esse nome? Porque esse nome é muito gringo, né? Eu acho assim. Vamos falar com ele? Oi! Tudo ótimo! Estamos bem cedo. Para quem não acorda cedo. Graças e paz. Seja bem-vindo à nossa live Contagia. Você com esse sorriso contagiante, com essa energia contagiante, que eu já assisti em algumas lives, que foram suas lives e que você também participou. Falando aqui que você é um produtor conhecido internacionalmente e muito mais no meio evangélico, você conhece, por você ter sido trabalhado também numa TV mais de 12 anos, em um programa evangélico, você conhece esse pessoal da música toda evangélico, o Leonardo, o Tales, Gabriela Rocha, é assim, né? Amiguinho de todo mundo. César Belliani, que foi meu produtor. E que foi a primeira vez que eu te vi para falar a verdade, foi numa entrevista com o Cezinha. Ou foi com o Manga e o Cezinha, uma coisa assim. E nós vamos hoje falar um pouco de música, falar um pouco dos louvores, falar um pouco da sua trajetória com a Vinyard, que você também foi a pessoa que gravou os CDs da Vinyard, né? No Brasil, não é isso? Então a gente vai falar um pouquinho de cada coisa. Eu gostaria que você se apresentasse, dissesse de onde você está falando e conversar aí um pouquinho com a gente. Tá bom. Eu me chamo Lincoln Lira. Tá me ouvindo bem? Tá o áudio. Tá legal. Eu me chamo Lincoln Lira. Eu sou aqui do Rio de Janeiro. Eu sou o que eles chamam de Carioca da Gema, né? Apesar de ser ruivo, né? De ter uma aparência um pouco diferente. Gringo, né? É, tipo gringo. Esse nome vem de onde? Eu vou até perguntar. Na verdade, a minha família tem ascendência americana mesmo, na América do Norte, assim. Fez viagens missionárias importantes, né? Tá. E isso lá no século final do século XIX, início do século XX, e por isso a minha origem protestante, né? E aí o meu avô, o meu bisavô deu o nome do meu avô de Lincoln. Aí eu também sou tipo Lincoln Neto. Eu não tenho neto, mas sou tipo Lincoln Neto. Vem do meu avô por causa dessa conexão com a América do Norte, por causa do protestantismo aqui para o Brasil. E a aparência também tem um pouco disso, né? Eu também tenho descendência holandesa, por causa que a parte da minha mãe também... O Brasil sofreu influência holandesa em Pernambuco, no Nordeste, na colonização. Então, eu de alguma forma fui tocado aí pelo sangue vermelho, né? O sangue meio... Tem até um irmão teu aí, Vlad Streets, que te chamam... Ah, é, mas... Eles me chamam de Red, né? Red, Red. O que eu gosto? Esse Vlad é um amigo da antiga. Eu amo a música Soul, sabe? Eu amo o som, eu amo o black music em geral, sabe? É a minha maior influência. É a minha também. A minha também. Então, conta mais um pouco de você, que a gente já interrompeu aí. É, não, então, eu nasci num lar evangélico, né? Eu sou quarta geração de evangélicos na minha casa. E comecei a me envolver com música cristã desde muito cedo. O Vlad, que tá aqui... Sim. Pra você ter uma ideia, eu não vejo o Vlad há mais de 10 anos. Uau! Mas é meu amigo de infância. Ele aqui também é do Rio de Janeiro. Eu sou do Rio, né? É o que eles chamam de Carioca da Gema. É, eu também sou carioquíssima da Gema. Carioca da Gema, é. O Carioca da Gema é o nascido na cidade do Rio, né? Sim, sim, sim. Eu sou nascido aqui na Zona Norte, né? Que é o que eles chamam de subúrbio, né? Então, tem uma cultura própria, uma cultura bem... Que tem essa influência da black music. Nos anos 70, o Rio de Janeiro foi muito influenciado por essa musicalidade. É verdade. Na igreja, muito pouco, né? Porque a influência protestante no Brasil é a influência branca. Aqui tem um outro grande grupo, o Ramon, que ele faz a música cristã no Brasil. Ele faz o histórico. Ele é um grande brother. A gente já fez algumas entrevistas juntos. E ele faz um trabalho muito legal, dando historicidade à música cristã no Brasil. Então, o Brasil, ele sofreu muito a influência da música branca. Mas a minha influência familiar, de algumas pessoas que se envolviam com música... Eu tinha um tio que era DJ, isso no início... Abraço, Ramon. Deus te abençoe. Então, a música black entrava na minha casa muito fortemente. Sim. Então, fui muito influenciado e comecei uma jornada musical, né? Comecei a ter banda. Eu tive bandas importantes no cenário da música cristã. Aqui no Rio, tinha uma banda chamada Renassou, que foi uma banda dos anos 90 muito famosa. E gravei LP também. Aí comecei. Qual é o meu nome? Renassou. Renassou. É. E era muito legal. Era uma banda com metaleira, né? Tinha metais. Sim, sim. E foi muito bacana, viajou o Brasil inteiro, fazia muito sucesso. E ali, a gente começou... Foi aí que eu conheci o manga. Isso nos anos 90. O manga era do Piscina G3. E a gente começou um movimento de música aqui no Rio, que hoje se chama Gospel Night. Então, eram como se fossem festas ou bailes gospel. Onde a gente começou a implantar os DJs gospel e a música black nessa sonoridade. E a minha fã... Muito maneiro isso. Pena que eu não conheço isso, porque... Isso assim, hoje em dia, sim, Cíntia. Hoje em dia, até tem, ainda é polêmico, tem muitas críticas e todo um desenvolvimento na área evangelística, mas muita gente ainda não compreende. Mas a gente fez isso nos anos 90. Então, você imagina a movimentação embrionária que foi isso e o volume de enfrentamentos que a gente teve por conta de preconceito. Mas a interação era especificamente evangelística e um pouco de entretenimento mesmo, para a galera curtir, se divertir com boa música, bom conteúdo. Um outro amigo, um líder de louvor, um grande amigo, o Fernando. Fala, Fernando, meu brother. Esse é Fernando. Um grande músico, muito instrumentista. Fernando Silva. Gente, pode me adicionar também, porque eu quero fazer contato com esse pessoal todo. Porque como eu sou assim, meio que novinha no mundo gospel evangélico, né? Oito anos só. Agora, ano passado, mesmo na quarentena, foi que eu comecei a gravar as minhas músicas, né? Que Deus tem me presenteado. Então, para mim, tudo isso é muita informação, muita coisa boa. Eu acho incrível. Eu gostaria até de perguntar para você, porque você acabou de falar que era difícil o pessoal entender. Porque eu vejo a música, a música, ela é, no geral, de Deus. Para mim, tá? Foi ele que criou. Foi ele que criou. E criou, como ele criou todas as coisas. Então, eu achei muito difícil, por exemplo, eu tive um preconceito há pouco tempo de um pessoal que me chamou para uma live, e eles queriam que eu cantasse música popular brasileira. E eu escrevi para eles na entrevista pelo WhatsApp que eu cantava músicas popular brasileiras e até rap, mas acho que eu evangélico. E aí, tudo bem e tal. Mas chegou assim, na semana da live, eles simplesmente me dispensaram, porque eles disseram que pode ser todo outro tipo de música, mas não música religiosa. Então, eu achei muito preconceituoso. Fiquei muito triste. Então, a gente percebe que existe uma... meio que um racismo, vamos dizer assim. Preconceito. Porque... Tem um grande amigo também, maestro Hugo. Hugo Lisboa. Cara, saudade de você. Obrigado aí pelo prestígio. Deus te abençoe, cara. Um grande brother. Maestro também, pianista, produtor, ferido. Nossa, só tem gente fera aí nessa nossa live hoje. Glória a Deus. Assim, Cíntia, rola um preconceito. De ambas as partes, são dois muros que, na verdade, Deus fica no meio desses muros. No meio, no sentido. Como se tivesse um muro aqui, outro muro aqui. E ele está no meio aqui, amando os pecadores, resgatando vidas. Exato. E nós, às vezes, nós que eu digo no sentido genérico da palavra, envolvidos no preconceito de limitar a ação de Deus em outros ambientes, né? Exatamente. Então, o meio gospel tem muito preconceito da música chamada secular. Então, quando você ouvir esse conceito, quando você ouvir essa palavra, você vai perceber o preconceito. Quando você é enquadrado... Sim, já falaram isso pra mim. É. Quando você é enquadrado na música secular. Ah, a Cíntia tem uma experiência muito grande. Ela é muito fera. Viajou o mundo todo. Cantou com um monte de gente. Mas era a música secular. Pois é. Isso é um preconceito. Exatamente. Porque, na verdade, o que você fazia era música. Exato. Ponto, ponto. Era música. E, ao contrário, também existe, tá? Então, às vezes, o mundo secular, usando a palavra pra poder ser didático na explicação, ele nos vê... Ah, o Lincoln é um cara muito bom, mas ele é um cara específico do segmento gospel. Quando, na verdade, eu fiz música sempre. Não foi só do segmento gospel. Porque, primeiro, que as notas são as mesmas. São sete. E o sete é o número da perfeição. E foi Deus que criou. Então, o dó gospel não é diferente do dó secular. Nem o sol, nem o ré, nem o mi, nem o fá sustenido. Entendeu? Então, as notas são as mesmas. E elas vieram do mesmo criador. Eu queria até te contar uma coisa. Por exemplo, tá sendo até um desabafo pra mim também, entendeu? Porque até falei isso, assim, abertamente com ninguém. Por exemplo, eu gravei um samba, tá? Com uns músicos fantásticos, que são meus amigos, que tocam pro Diogo Nogueira, que faz a produção do Diogo Nogueira. E eu fiz um samba evangélico pra Jesus. E o samba é lindo, maravilhoso. Só que as pessoas... Muitas pessoas falaram assim, ah, mas por que samba? Não tem nada a ver com evangélico. Eu falei, como assim, cara? Eu samba dentro da minha casa, louvo o Senhor, eu canto, eu danço de tudo, sabe? Louvando o Senhor. Eles esqueceram. Eles rasgaram a página do Salmo 150, que diz que tudo que tem fôlego e tudo que tem som, louvo é o Senhor. Eles rasgaram o Salmo 150, entendeu? Eles preferem o preconceito do que a palavra, entendeu? Tem um grande amigo meu aqui, o Josias, ele também é músico. Ele é lá de Natal, Rio Grande do Norte. Ele tem um disco instrumental que foi até premiado, chamado Samba... Samba... É Samba Jazz. Mas é tipo Samba Joe, porque ele é Josias, então ficou Samba Joe. Mas é um disco de Samba Jazz, assim, de altíssimo nível. Altíssimo nível. Tanto que ele ganhou um prêmio instrumental num festival de críticos de música e tal. E a gente sempre também conversava sobre isso. O que acontece, Cíntia? Jesus também sofreu muito preconceito, entendeu? Até dos religiosos. Oi, Carla. Beijinho. Desculpa. Tudo bem, Carla? Seja muito bem-vindo aí. Então, Cíntia, a gente tem que aprender a lidar e usar a palavra a nosso favor. Sim. Porque até Jesus encontrou preconceito, entendeu? Exato. Entendi disso. As pessoas, muitas vezes, falta discernimento, sabedoria em Deus para poder entender o que é o desejo de Deus em nos usar como instrumentos dele. porque se Deus mover você ou a mim a fazer um samba para adorá-lo e para evangelizá-lo, quem é que vai impedir? Pois é. E outra coisa assim, o samba, ele é um elemento musical, um segmento da música muito incorporado à nossa cultura. Sim. Então, se nós temos uma fala, um jeito de falar musical, ele é muito mais samba do que o rock'n'roll, porque a igreja hoje só toca rock'n'roll, né? Eu não estou criticando o rock'n'roll, não, porque eu gosto de rock também. Eu só estou explicando, explicando o que as pessoas desorientadas e com falta de conhecimento falam do que não sabem. Sim. Porque volta e meia eu estou ministrando, eu estou em palestras, eu escuto alguns comentários e são comentários de pessoas que não têm conhecimento. Então, as pessoas falam daquilo que não conhecem. Ah, música da igreja. Eu falo, qual música da igreja? Qual o estilo? O rock'n'roll? Aí a pessoa não sabia, ela não sabia que a igreja brasileira hoje toca 90% rock'n'roll. Sim. E o rock não é da nossa cultura. Não. Sem criticar o rock. Eu gosto de rock, mas o rock não é da nossa cultura. O samba já é uma linguagem nossa. Então, esses são os preconceitos que às vezes a gente tem que desmistificar, que a gente com muita sabedoria tem que saber lidar. Eu te confesso que eu estou ficando velho, assim, estou meio coroa. Então, às vezes, eu não tenho muita paciência com esses religiosos. Um produto que você tem que indicar aí para as nossas mulheres. Porque a sua pele está ótima para quem está ficando velho. É, eu tomei coroa, assim, e eu não tenho, às vezes, muita paciência. Eu peço a Deus paciência, porque são coisas que a gente ouve que deixam a gente muito chateado, entendeu? Eu vou te falar, mas paciência, porque quando a gente pede paciência, ele bota aquele povinho para tratar da gente. Então, não pede paciência, mano. Pede outra coisa. Só sabedoria, porque é complicado. Deixa eu te fazer outra pergunta. O Hugo está comentando, é tanta falta de conhecimento que confunde estilo musical, no caso, rock, com tendência, que é o worship, que nem sabe o que é rock. E ainda por cima, só replica o coldplay. O Hugo é um cara conhecedor, é maestro, ele tem um núcleo, ele tem um núcleo na bachada social, de iniciação musical, com certos instrumentos. É um cara precioso, que tem um trabalho lindíssimo, trabalha, inclusive, com música secular, trabalha com música, só para explicar. Sim, sim, sim. Mas ele está falando com muita sabedoria. Hoje, o que a igreja mais toca, o que a igreja mais toca, se alguém quer entender o que está acontecendo, desconhece, o que a igreja brasileira hoje mais é influenciada é pelo rock britânico, British Rock. Então, as maiores influências hoje é U2 e Coldplay, porque influenciaram o Hillsong, que é aquele ministério da Austrália, que é o ministério que mais determinou o que é conceituado hoje de worship, que é a adoração. E, por sinal... É, e por sinal, né, Lincoln, nós podemos observar que todas as músicas do Hillsong é gravado pelos cantores evangélicos famosos, como Nívia Soares, Gabriela Rocha, estão tudo regravado em português, nossa língua, mas estão tudo dentro das igrejas. Então, assim, tipo, né, o pessoal, eles criticam... É, eles usam esse estilo, né? É um estilo importado. Sim, exatamente. Eles estão te julgando quando, na verdade, eles estão replicando, e eles nem sabem quem tocou direito isso, mas aí eles gostam de julgar. E eu vou te falar uma coisa. Para mim, como eu vim desse mundo de música e Deus me encontrou desse jeito, minha irmã mesmo me mostrou um texto bíblico, que no momento eu já esqueci, eu não sei se foi em provérbio, que diz assim, que é para você estar como você... Ele encontra você como você está e você permanecer como você está. A transformação que ele vai fazer é de dentro para fora, é do coração. Isso não quer dizer que vai largar tudo. E olha, que eu senti no meu coração e eu larguei o palco muitos anos, para mim foi uma necessidade, porque eu queria conhecer, tirar um tempo para realmente conhecer esse Deus que eu tanto procurava, que eu tive vários tipos de religiões, experimentei de vários, budismo, várias coisas, para poder chegar até ele. Então, quando eu cheguei, eu entreguei, mas eu senti no meu coração. E depois, eu falei assim, nossa, minha mãe, que também canta, minha mãe cantava músicas lindas, músicas de Ângela Maria, músicas antigas, sabe? Músicas lindas. Como é que pode, porque essas músicas são de satanás, gente? Pelo amor de Deus, o povo... Entendeu, morô? É assim, músicas de amor, músicas românticas, músicas lindas, ou então, o nome de Poça Nova, Vinícius de Moraes, Elis Regina, tanta música maravilhosa, que eu nasci, me criei com essas músicas. E eu cantava também essas músicas no palco, nos meus shows. Então, assim, foi muito, foi muito, assim, muita pressão para mim, que agora me rendi e só tenho o desejo de cantar as músicas que o Espírito Santo me dá de presente. eu até posso escutar outras músicas, mas eu não sinto mais tanto prazer como eu sentia antes, entende? Porque é algo que trabalha com cada um, né, Lincoln? Conforme aquela pessoa necessita. Se ele trabalhou comigo, é porque se eu ficasse ali naquele meio, eu não ia ficar mesmo com ele, entende? Então... Assim, Cintia, o teu testemunho daquilo que a gente conversou previamente, ele exemplifica muito bem a forma que Deus trabalha. Deus trabalha em cada um de nós de uma forma muito específica. Pra gente entender um pouco da forma que Deus trabalha, nós devemos baixar as nossas guardas em relação ao preconceito. Porque, por exemplo, eu fui nascido e criado na igreja. Então, a minha maneira de ouvir música secular sempre foi com critérios. Sim. Então, eu não tenho problema de ouvir música secular. Não tenho. Também não. Mas só que tem pessoas que já viveram uma outra experiência. Então, por exemplo, você imagina uma pessoa que, de repente, foi durante não sei quantos anos um percussionista de, por exemplo, um ciclo de música afro com sacrifícios a influência que a percussão tem sobre essa pessoa é diferente da minha. Quando eu olho um atabaque, quando eu olho um groove de uma pegada de um estilo um pouco mais afro, a mim não me contamina em nada. Quando eu vejo uma pegada de... Eu até gosto de conga. Eu até gosto de conga. Eu gosto pra caramba. Quando eu vejo uma conga, uma conga cubana, alguém tocando bem, aquela do trítono que tem três. Agora, eu convivi com pessoas que, quando olhavam aquilo, falavam, cara, isso aí me dá até uma certa repulsa. Mas eu respeito. Agora, eu também preciso ser respeitado. Porque, para mim, não tem nenhum tipo de vínculo com isso. Exato. Eu me lembro uma vez um cara muito famoso aqui, uma questão ética eu não vou falar quem é, mas ele era muito famoso no esporte e começou a se envolver com música. E ele só ouvia rock progressivo drogado. Só ouvia rock progressivo drogado. E uma vez ele me chamou e falou, olha, eu tenho esses discos aqui, era uma coleção assim, maravilhosa. Eu fiquei louco pra pegar a coleção. Coleção de vinis, antigo, antigos de Pink Floyd, Yes, bandas importantes, de Atrotol, bandas importantes do rock progressivo. Ele tinha tudo. Aí ele falou, eu falei, qual a influência que isso tem na sua vida? Ele falou, Lincoln, eu olho por isso aí, eu me lembro de droga, eu me lembro de doideira, eu me lembro de quase perder a vida e eu queria conversar com vocês, o que você acha de eu queimar e sair tudo? Eu falei, cara, se isso te remete a coisas ruins, queima tudo. É, é. e ele pegou e queimou. Só que pra mim, Cíntia, eu não tenho essa importância. Sim, eu tô entendendo. Ele trabalha de uma forma muito especial em cada um de nós. Claro. dependendo da nossa experiência e daquilo que ele, o Espírito Santo trabalhou em mudança em nós, ele vai nos afastar ou não. Mas isso não significa que a gente precisa mistificar ou espiritualizar coisas que são, na verdade, criadas por Deus. Porque quem criou a conga foi Deus. quem criou o instrumento percussivo foi Deus. Eu creio que quem manipula todo o sistema ou aquilo que a pessoa quer fazer são as próprias pessoas. São os próprios que somos pecadores, entende? Então, assim, se alguém quer fazer uma magia pra uma música, ela vai fazer, mas ali não foi Deus que fez. Deus não deu essa permissão, foi a permissão da pessoa, foi uma permissão particular. É a mesma coisa, nós temos o livre-arbítrio, se eu conheço da palavra de Deus, mas eu não quero mais seguir, eu quero seguir um outro caminho, vai ser algo que vai ser a minha escolha, a minha consequência eu vou ter lá na frente, eu vou ter no dia do juízo, mas não quer dizer que é tudo assim. Por exemplo, eu ouvi uma pregação de um pastor que ele estava contando a experiência dele quando ele foi na Argentina e quando ele sentou à mesa, todo mundo bebendo cerveja, aqueles copões de cerveja, né? E quando ele foi na África, as irmãs dançavam balançando a bunda na frente dos homens, mas aquelas danças mesmo africanas louvando ao Senhor e isso não abalava ninguém. então ele falou assim, a cultura da África é o pessoal dançar fazendo assim, tipo funk, balançando a bunda, não vou mostrar aqui agora, mas eu estou dançando no banco, na cadeira e na Argentina o pessoal virando, sabe? Então ele ficou assim, meio, irmão, aqui o pessoal toma cerveja, claro, ele falou, então vou tomar também com vocês, um brinde, entendeu? Mas claro, uma pessoa que já teve problema com álcool, ele não pode chegar ali e liberar e dizer, vou beber com vocês, ele tem que ter a consciência, eu acho que a mesma coisa é com a música, se eu sei que alguém está me lembrando uma perversidade, se está me lembrando, se está me dando desejo de sexo, desejo de droga, desejo de alguma coisa, eu não posso continuar naquele ambiente, tem que incomodar, se não incomodar é porque a pessoa não está em conexão com o Espírito Santo, eu creio assim, entende? Não, verdade, eu queria mandar um abraço para o meu amigo Bruno, que é um produtor da Rede Globo, feríssima, grande amigo, já trabalha muito, é, é nóis, é, o Bruno Rossi, ele mesmo, feríssimo, é músico também, e o Vlad, o Vlad, meu amigo da antiga, ele falou assim, para o impuro, até o que é puro, ele olha como impuro, exatamente, isso é um texto bíblico, é um texto de Paulo, então, o que acontece? É exatamente isso, Cíntia, muitas vezes, a gente quer implementar cultura do mundo, na cultura de Deus, o que que significa? É o teu exemplo, os homens, eles têm culturas, Deus não está preocupado com essas culturas, Deus, ele é o coração humano, a intenção do nosso coração, então, o cara pode estar no lugar mais santificado, dentro de um templo, e o livro de Atos diz que Deus nem habita dentro de templos, então, se o cara está ali, mas o coração dele está distante de Deus, não adianta nada, agora, às vezes, o cara está num lugar que todo mundo olha com preconceito, mas o coração dele está na intencionalidade de louvar e de buscar a Deus, acabou, ponto final, ninguém consegue penetrar no coração humano como o Espírito Santo, agora, é claro que existem, vamos dizer assim, por uma questão de moral e ética, existem alguns limites, mas é do nosso convívio, mas, mesmo esses, Deus, ele olha de uma forma que é diferente da nossa, e eu creio muito na que você comentou, assim, eu, por exemplo, eu sou um profissional multidisciplinar, eu trabalho em várias áreas, eu sou formado, por exemplo, em ciências contábeis, sou pós-graduado nessa área, e Deus me deu uma facilidade de noções lógicas, com números e tal, trabalho com isso também, inclusive na indústria fronográfica, na parte de retaguarda, cuidando de direitos, tenho me envolvido com isso nas plataformas digitais e tal, então, o que acontece? Deus me deu esse dom, eu olho em números, eu vejo com tranquilidade, muita gente não gosta de matemática, tem dificuldade, eu creio que Deus não me fez assim, por acaso, claro que não, ele pega o que ele já me deu de dom e talento, e usa para louvor e para glória dele, então, Deus também, ele usa o ser humano assim, tem gente que tem uma facilidade, no aspecto, de lidar com pessoas, então, vai usar nisso, porque ele já criou desse jeito, exatamente, que tem uma facilidade, no aspecto, assim, de fazer comida, de se envolver na decoração, essas coisas de estética, sabe, estética da vida, cara, Deus vai usar naquilo ali, agora, muitas vezes, os religiosos, as pessoas que não entendem isso, eles querem formatar as pessoas, engessar as pessoas em alguns modelos que eles acham que aquilo que é o correto, eles confundem, e a música sofre isso, a música sofre isso, eu costumo dizer que a música, ela tem um poder assim, sobrenatural, ela toca a vida humana mais rapidamente do que as palavras, porque elas vêm, elas vêm cercadas de melodia, e isso toca diretamente o coração, a palavra, às vezes, passa pelo raciocínio, e a gente filtra e demora um pouco mais, a música não, ela vem, melodicamente, ela toca direto o coração, então, talvez seja por isso que ela sofra tanto esses problemas de mistificação, agora, a língua, quando é mal usada, também faz o mal danado, o dinheiro, ele é muito bom para abençoar pessoas, mas quando ele é mal usado, ele faz o mal à vida humana, que ele estraga com a vida da pessoa, então, o sexo também, o sexo é uma maravilha, quando você tem um matrimônio consolidado, ele é um negócio que é um prazer, que se a vida tiver um negócio melhor que isso, eu ainda vou aprender, que eu ainda não aprendi, quando ele é mal usado, ele também arrebenta com a vida humana, arrebenta, então, todas essas coisas, a música está no mesmo pacote, então, a língua, o dinheiro, a música, todas essas coisas, quando mal usadas, elas detonam o coração e a alma humana, agora, nós não precisamos fazer da nossa experiência ou do que a gente acha, um modelo engessado para as outras pessoas, hoje. Claro. Lincoln, vamos agora mudar um pouquinho de assunto, queria que você contasse para a gente, porque você fez eventos enormes, que veio gente até dos Estados Unidos para o Brasil, participar, depois desses eventos, conta um pouco do evento e depois, conta um pouco como é que está agora com essa situação do Covid, porque, para quem faz eventos grandes e produz esse pessoal todo e, de repente, tudo parou. Conta aí um pouquinho, a gente tem ainda 34 minutos, não, 24 minutos, tá? Porque, como eu tenho de guardar a nossa live, aí, eu prefiro parar, assim, numa hora, porque, às vezes, já teve live que eu passei do horário, na época, não deu para recuperar a live. Assim, os eventos, assim, são algo que eu gosto muito. Eu fiz um grandioso evento aqui no Brasil chamado Som da Vida, um evento aqui no Parque dos Atletas, onde foi o Rock in Rio e eu fiz em 2017 e, em 2019, eu fiz na cidade de Três Rios, um pouco menos. E, assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu te confesso que foi uma experiência, assim, muito boa e, ao mesmo tempo, muito traumática, né? Porque é muito difícil fazer eventos no Brasil e, especificamente, aqui no Rio de Janeiro. A questão institucional, a questão, o meio em si, ele é muito dividido. Então, quando você vai fazer um evento um pouco mais de unidade, que chama toda a igreja no sentido interdenominacional, é muito complexo. Mas, assim, foi uma grande experiência e foi um grande aprendizado. Eu trouxe três bandas internacionais. É muito difícil também para a questão da diferença do dólar. Assim, os valores são muito um cachê de uma banda gringa comparado a um cachê de uma banda nacional. É algo muito superior e tem todas as custas de trazer uma banda internacional. e, quando você faz um evento gospel, assim, aí você sofre preconceito porque as pessoas meio que não valorizam muito, acham que é um pouco amador, que não é muito profissional. Então, o nosso meio tem muita dificuldade de investidores nisso. É, como a Ana falou naquela live, né, que você mandou para mim até, que somos cantores. cantores. Se nós somos cantores, temos que cobrar. A gente não tem que cantar só de graça porque nós temos uma carreira já, né, nós temos uma profissão. Se você é um pedreiro, você vai construir uma casa, você pode construir a casa cantando um louvor, mas você tem que cobrar o seu trabalho. Se você é um músico, você tem que cobrar o seu trabalho, né? Tem um amigo meu que ele diz que no céu não tem CEP para mandar as boletas. você não consegue botar o condomínio aqui do apartamento no CEP do céu. A boleta cai aqui para pagar aqui. Ele faz essa ironia porque a música também sofre esse preconceito. Exatamente. os eventos, assim, são muito difíceis, mas foi uma bênção num aspecto de aprendizado e uma coisa muito forte, Cíntia, que eu tenho para te dizer e para a galera que assistir é o seguinte, uma coisa é quando a gente tem ideias. Ideias são muito legais e elas são oriundas de Deus no nosso coração. Sim. E Deus, ele promove essas ideias para mover a nossa vida. Só que um outro prazer é quando você realiza. Quando você realiza, é sensacional porque você concretiza aquilo que não existia. grande aprendizado que eu tive no Som da Vida foi esse. Muita gente fala que teve uma ideia dessa, que teve ideias assim, que gostaria de fazer isso, gostaria de fazer aquilo. Outra coisa é falar assim, o Lincoln Lira, ele realizou um evento. É outro assunto. Sim, sim. Isso exige muita coisa. Então, nesse aspecto foi maravilhoso a experiência de realizar. Nós agora no Brasil aqui, parou tudo, vai para quase dois anos que não está acontecendo absolutamente nada. Nada. Então, a gente está sofrendo muito, sofrendo no aspecto financeiro, sofrendo no aspecto de entretenimento, as famílias, as pessoas, a juventude, a nova geração, está vivendo uma vida muito enclausurada dentro de casa. Isso tem vários aspectos negativos. Eu hoje, não é coincidência, eu hoje vou numa reunião junto à Secretaria Cultural do Estado para ver o fomento, a expectativa de um retorno, para projetar, para planejar um retorno aos eventos. eu tenho orado e pedido que nos dê sabedoria para a retomada, porque as coisas precisam ser retomadas. Eu não vejo a hora de ir para o Brasil e participar de algum festival gospel com o meu samba, com o meu samba maravilhoso, dançar, sambar em cima do palco, mostrar aqui, louvar o Senhor. por isso que eu amo a Priscila Alcântara, muita gente critica ela, mas eu amo porque ela é Jesus, sabe? É autêntica, né? É autêntica. É autêntica. Nós devemos ser, a cópia e a semelhança dele é aquela coisa autêntica, você tem que ser do jeito que ele te criou, entendeu? Você pode ter máscaras porque essas máscaras um dia caem, um dia caem e eu fico muito feliz que você vai nessa reunião, vou estar orando também porque eu tenho certeza que já deu tudo certo. Amém. Não coloca a gente em lugares onde não dá certo, ele nos chamou, nós somos selados e todo mundo, ele deu um mundo para que a gente mandasse acontecer, então assim, a gente já diz que já aconteceu e vai acontecer em nome de Jesus porque ele é conosco e o que mais que eu queria falar? Ah, conta um pouquinho sobre as gravações da época da Vineyard que eu achei muito curioso porque você falou que, você comentou na outra live que eu assisti que você implantou, né? Você foi um dos... A Vineyard, ele é um movimento de adoração e de igreja dos anos 70 nos Estados Unidos. Sim. Os Estados Unidos nos anos 70 tinha um movimento hippie muito forte e a música envolvida nesse movimento, né? Então, tem o Woodstock, que é o festival, é o ápice da fotografia do que a cultura americana envolveu no aspecto da liberdade, de um estilo de vida mais solto, mais informal e, paralelo a isso, o Espírito Santo se movimentou no que é chamado Jesus Movement, que foi um movimento de evangelização nesse meio. A Vineyard surgiu disso. Uau! de uma galera musicistas, jovens, com a cabeça aberta e começaram um movimento de igreja chamado Vineyard. Aqui no Brasil chegou nos anos 90. Foi quando eu já caminhava com o Manga, o Manga era ex-vocalista da Oficina G3, que é uma banda muito famosa aqui no Brasil. Sim, conheço. Nós começamos a igreja no Rio de Janeiro. Ela já existia em São Paulo há cerca de dois, três anos. No Rio não existia. E nós começamos a implantar a igreja Vineyard e o Ministério da Vineyard Music no Brasil. E aí começaram a surgir as canções, primeiras canções traduzidas, tipo Vem, esta é a hora, Senhor, te quero, Vem, me derramar, todas essas canções. E elas foram muito importantes para a cultura gospel no Brasil, porque eram canções que nem tocavam na rádio, mas que o Espírito Santo já tinha se movido em outros lugares do mundo e começou a se mover aqui, a igreja começou a cantar. E aí a gente começou a gravar os discos. O Vinícius é meu amigo da Vineyard da Antiga, já citou todo mundo aqui. O Rippe junto ao John Wimber, já citou a história. O Vinícius também é um chefe de cozinha feríssima, mas é músico e é um cara com um coração sensacional. E é desse tempo lá da Vineyard, quando a gente começou. E aí a Vineyard teve uma importância muito... Sabe por que eu fiquei curiosa de saber essa história? Porque foi na Vineyard com manga que eu aceitei Jesus. Ah, que bênção. entendeu? Então, eu queria saber essa história melhor, porque eu até então não conhecia essa história. Então, quando eu fiquei sabendo, eu falei, nossa, infiltrou, eu quero saber como é que funcionou isso. E também falar aqui rapidinho para o Vlad Street, que ele disse assim, sou coreógrafo, fisioterapeuta, passo a dança, sofre preconceito dentro do meio. Vamos fazer uma coreografia linda, porque vamos fazer um novo videoclipe no Brasil. Em nome de Jesus, eu vou procurar para a gente fazer um samba bem legal. O Vlad, o Vlad, ele é feríssimo. Ele tem aqueles grupos de dança. Vamos conectar. É, e ele manja de street, é um cara muito moderno. Ele é ferão, ferão, ferão. muito bom saber. É um amigo e é ferão. Mas aí a Vineyard surgiu assim, eu e manga, nós éramos da Renascer, lá nos anos 90. E o manga, houve um rompimento do manga com a Renascer. E a partir disso, a gente começou a se reunir como igreja. E passados um ano e pouco, nós fomos visitados por um missionário da Vineyard e nós começamos a implantar uma igreja Vineyard no Rio de Janeiro. Sim. Isso por volta do ano de 2001, 2002, por aí. E a partir dali, a gente se uniu a outras igrejas da Vineyard que já tinham em São Paulo, tinha mais uma em São Paulo. E aí começou o movimento da Vineyard no Brasil de começar a gravar as canções em português. Então, a gente participou de toda essa movimentação de gravar. Eu gravei algumas guitarras de algumas canções nos CDs da Vineyard. Então, foi um momento muito importante da minha vida porque a Vineyard tem um conceito de adoração. Ela tem alguns pilares que são muito fortes. Quando você ouve uma canção da Vineyard, por exemplo, como Quebrantado, você percebe que elas têm uma característica muito diferente no aspecto de conduzir o coração das pessoas a uma proximidade a Deus. Isso não é por acaso. Algumas pessoas acham, que legal, isso acontece, é o Espírito. Sim, é o Espírito. Mas existe um conceito teológico, existem alguns pilares técnicos nas letras, por exemplo. Muito oração. Uma estrutura devidamente pensada, devidamente debruçada no sentido de orar e no sentido espiritual para que aquilo aconteça. Então, a Vineyard na minha vida foi hiper importante. Hoje, eu conduzo alguns grupos de louvor e adoração na igreja presbiteriana, tem uma igreja aqui em Jacarepaguama, outra igreja batista. Então, eu ajudo esses grupos. Tudo que eu uso como ferramenta de ensino, eu aprendi na Vineyard. Uau, que ótimo, que maravilha. Ai, Lincoln, tem mais alguma coisa que você quer contar para a gente? Alguma novidade? se você quiser... sim, eu queria... Exatamente oito minutos. Foi rápido, né? Parece que a gente... Voa, 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 voa. Assim, essa semana faleceu um cara, vamos dizer assim, da música secular, né? Que a gente comentou tanto aqui que eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e foi um cara que marcou muito a música brasileira e a minha vida no sentido do talento dele. E é mais um exemplo de quando você conhece o coração humano, você percebe que Deus usa as pessoas da maneira que ele quer, daquele jeito que a gente estava falando. Então, eu conheci pessoalmente o Cassiano, que é autor de Primavera, do Tim Maia, autor de Conexão, canções belíssimas, A Lua e Eu, canções... A Lua e Eu... Canções que marcaram a história da música brasileira. E na oportunidade que eu tive de estar com ele, eu me lembro de um coração muito dedicado à vida ao próximo e muito dedicado ao companheirismo pelos amigos. E isso, para mim, são princípios do reino de Deus. Claro. Então, eu queria deixar um abraço aos familiares e às pessoas que gostavam do Cassiano, que até me emociona, porque foi um cara que a gente vê Deus na vida de pessoas assim. Eu entendo. O Cassiano, musicalmente, foi um cara que me influenciou. E assim, Deus sabe a maneira que Ele vai julgar essas pessoas. Exato. Não somos nós que vamos julgá-las. Deus as vai julgar da maneira que Ele achar que é justo. Só que no tempo que essas pessoas passaram aqui na Terra, elas foram muito importantes para algumas pessoas. Eu fui uma pessoa que foi impactada por essa música, que é um talento que eu dignifico que foi Deus que deu para ele. Claro, com certeza. Eu achei lindo você falar isso, porque desde o início sobre aquela discursão, eu já estava querendo falar isso, que existem muitas pessoas, pessoas que não estão ligadas ao reino ainda, mas que elas estão mais dentro do reino do que as próprias que foram escolhidas, as próprias que foram chamadas. E nós vamos nos surpreender no dia do piso, nós vamos nos surpreender no dia que o Senhor voltar. E não que nós formos com Ele, nós vamos nos surpreender. Cara, você está aqui! Porque é tipo isso que você falou, tem gente preciosa aqui na Terra, e tem gente que planta na vida de tanta gente, tem gente que abençoe a tanta gente que tem um coração imenso, mas que ainda não teve aquele encontro com Deus, entendeu? Que ainda não teve, mas que pode ter até no último momento. É assim, Cíntia, às vezes elas não tiveram encontro, mas elas são instrumentos de Deus, sim, para abençoar pessoas. Deus as usa mesmo sem elas saberem. Sim, porque nada acontece sem a permissão de Deus. E nós não podemos esquecer disso, nem o fio de cabelo cai, assim diz a sua palavra. E esse negócio de acreditar na palavra só numa parte e não acreditar na outra, eu acho isso simplesmente ridículo, né? Desculpa falar assim, mas nós temos que estar no todo no conteúdo, a própria palavra diz, né? Que até no último fôlego da pessoa, né? A gente não sabe de nada, gente, a gente não sabe de nada. Nós somos aqui, nós temos que ser luz, cantar, dar vida, alegria para essas pessoas, tantas pessoas precisando de alegria, precisando de ouro, sabe? Isso é muito mais, muito mais do que qualquer religião, do que qualquer posição, entendeu? Então, eu acho assim que isso é algo que para mim é ser um cristão verdadeiro, é ser alguém verdadeiro. Eu vejo em muitas pessoas que não são cristãs, um cristão, entende? Eu ontem, eu ontem, eu não, o nome da live é contagia, né? Eu não quero ser um cara triste, mas ontem, eu como pastor, eu fui fazer um sepultamento, ontem. E aí, o senhor, ele não era crente, assim, de ir na igreja, mas o depoimento da filha dele como pai, é um negócio tão emocionante que a única palavra que eu tive para falar na hora do velório era o seguinte, eu gostaria de ser um pai assim, porque a filha, ele foi um pai maravilhoso, foi um pai que me cuidou, e o senhor Deus, ele tem essa figura de pai, aquele depoimento me impactou tanto, que o que que eu ia falar de um pai que cumpriu a sua função como pai? Agora, o julgamento dele, Cíntia, é um outro problema, que não é meu, é do senhor, o senhor vai julgá-lo. Agora, enquanto pai, ele foi um pai que abençoou a filha, como pai. Agora, tantas pessoas estão dentro da igreja e não conseguem nem ser pai. É. Os filhos tudo perdidos, os filhos tudo indo embora, e o cara fica falando, se orgulhando, e não cumpre nem a função de pai. Exatamente. Então, essas coisas nos fazem refletir de uma maneira que Deus age, independente, às vezes, do jeito que a gente acha que ele deveria agir. Exatamente. Olha, você nos contagiu de qualquer jeito, porque você dá vontade de abraçar, beijar um pouco, e eu quero muito, quando eu chegar no Rio de Janeiro, vamos marcar, eu, você, manga, e Céssia. Vamos sim. E quem quiser, quem estiver aqui nessa live, quiser participar também, vamos marcar também, vamos fazer um churrasco, fazer música, cantar as músicas antigas, novas, as minhas. Enfim, muito amor. Muito obrigada. Deixa eu tirar aqui os comentários, que a gente vai fazer uma fotozinha para o pessoal da minha mídia, vamos fazer uma foto. Porque a gente coloca no YouTube, olha eu fazendo caras e bocas. Desculpa, eu sou muito palhaça. Mas é a alegria do Senhor, é a nossa força, é a nossa imprensa. A Live Contagia agradece por esse momento maravilhoso, por esse entendimento, por essa explicação, por conhecer mais um pouco do Lincoln e da Viniard, e de como funciona as coisas no mundo da música, foi muito legal, eu amei. A Live Contagia agradece ao Lincoln e a todos vocês aqui presentes e quem sabe a próxima vez eu vou contar como foi essa reunião que já aconteceu. Isso. Os novos planos, os novos projetos para que muitas pessoas sejam alcançadas, que esse é o nosso papel aqui, que muitas pessoas sejam alcançadas para o reino e para a glória e honra do Senhor. Amém? Amém. Obrigado, Cíntia, pelo carinho e pela sua disponibilidade. Conte comigo no que precisar. Super valido. Tá bom, querido. Fica com Deus. Uma semana abençoada para vocês, São Paulo. Todos aqui presentes, um grande beijo. Manda essa live aí no mínimo para 10 pessoas, para que as pessoas também fiquem informadas sobre essas questões que nós colocamos aqui, sobre os louvores, sobre as músicas no GENAL e que vocês sejam todos muito abençoados e tudo de bom para vocês, tá bom? Um abraço, Paulo Ivo, um abraço a Recife, um abraço, Vlad, obrigado pela companhia. Deus abençoe vocês. Super valido. Um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.